o ponto 5 né subsistência também teve uma pequena atualização aí tirou alguns umas correções que fizeram acabou não tava funcionando mais o chat higiene e agora ele voltou a funcionar isso aí rapaziada mas esse pequeno tutorial aí e puder fortalecer aí deixando aquele joinha aí escrevendo no canal que isso ajuda muito baseada tamo junto e aqui já tô até fome e rapaziada e essa e aqui e aí a gente volta para o baúzinho aqui é e aí em uma são já tá com chat higiene aberto aqui rapaziada todo mundo já sabe como ele né na lupa aqui achar o jogo tá no jogo dá ok ganha o valor aqui né aqui eu tenho então e aí e aí e volta para o jogo por um e vai para cá para o baú do lado e aqui fora teste aqui ó o cachorro falou aqui ó a gente duas vezes vai para a barrinha lá de baixo e aqui do lado aqui a volume e coloca vamos colocar dois mil e agora com dois mil tá ok a gente volta para o jogo rapaziada é aqui que tá uma fancete a gente clica aqui com o shift esquerdo a gente segura ele o seguro shift esquerdo é mais o botão de correr clica com o lado esquerdo do mouse e não tinha rapaziada ele foi